Fala cara, que bom que você veio. O que você quer falar comigo? Eu queria te... você sabe, né? O que? Não sei. Eu, particularmente eu, meti os pés pelas mãos. Você sabe que a gente passa por momentos que a gente fica meio confuso, né, com as nossas escolhas e tal. Eu queria que você desse mais uma chance pra gente. Você falou bem, as suas escolhas, tá? Não foi fácil pra mim ver você andando com outros, ver você com outros, sabendo que... Foi difícil pra mim também. Não pensa que foi fácil. Você pensa que eu tava me divertindo? Você pensa que eu tava... Parecia, parecia. Mas o por dentro que vale. Você não pode julgar um livro pela capa, entendeu? Julgar um refrigerante pela embalagem, um perfume pela caixa. Eu acho que a gente tem... a gente sempre decidiu bem. Foi, pô, dois anos de relação. E por que você tenta estragar isso tudo, cara? Eu não tentei estragar. Sabe o que é a correria, distância, essa coisa. Eu acho que a gente pode... Eu só te peço uma chance. Um meizinho. Fica um meizinho comigo. E você acha que eu vou ter confiança de te dar essa chance, saber que isso tudo pode acontecer de novo? Mas e a nossa história? É tão bonita. Dá uma chance pra gente. Olha tanta coisa que a gente construiu junto. Tá, ó. Então, um mês. Um mês. Se você pisar na bola, nesse um mês. Não, julgo que a gente vai fazer muita coisa legal. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto